Na aquisição de empilhadeiras acionadas por eletricidade, muitas vezes não se pensa apenas no carregador ideal. Isso porque, talvez, haja dúvidas entre as vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias de carregamento de baterias por não serem totalmente claras. Na antiga tecnologia de transformadores de 60 Hz, por exemplo, a bateria é carregada sem que o estado da bateria seja considerado. As consequências são sobrecargas extremas da bateria e altos custos de energia. Na tecnologia de alta frequência, a bateria é carregada com corrente constante e reduz assim o aquecimento prejudicial da bateria. A vida útil pode ser prolongada se comparada com a tecnologia de transformador de 60 Hz. A tecnologia Active Inverder da Fronius é uma melhoria da convencional tecnologia de alta frequência. Na fase de recarregamento, ela leva em conta o estado da bateria. A sobrecarga é a menor possível. Todas as três tecnologias de carregamento mencionadas funcionam pelo mesmo princípio. Elas fazem o carregamento através de uma curva de carregamento prefixada. Expresse uma fórmula física? Até aqui, foi carregado na bateria uma corrente definida. Com base nesta corrente, resulta a tensão de carga. Com o processo inovador de carregamento RI, a Fronius elege um começo totalmente novo tecnicamente. Pela primeira vez, não é especificada a corrente, e sim a tensão. A corrente é resultado da dependência da resistência interna da bateria. Dependendo da idade, temperatura e estado de carga, a resistência interna varia. Assim, cada ciclo de carga individual é único, com uma curva característica também individual. Para o usuário, isso resulta em duas vantagens imbatíveis. Máxima eficiência energética do soquete para empilhadeira e um prolongamento da vida útil da bateria pelo mínimo aquecimento.